Olá, minha galerinha linda, bom dia a todos. Olha aí, a Adriana já está por aí. Forte abraço, Adriana. William Veloso, muito bem, estamos aqui juntos. Gabriel André, ok. Um abracinho para a turma de Baixa Grande do Ribeiro 5. Canavieira 1, Eliseu Martins, um abraço para a minha querida Juliana Cavalcante. Juju está aqui do outro lado. Oeiras, Queimada Nova e Santa Rosa do Piauí. Forte abraço aí para a turma. Galerinha de São Gonçalo, tudo tranquilo, tudo lindo. Na aula de hoje, de análise linguística, terceira série, ensino médio, canal educação, o professor Fernando Santos vai trabalhar as relações lógico-discursivas entre parágrafos, períodos ou orações. E aqui, Adriana, nós vamos encontrar alguns elementos, uns operadores argumentativos que vão fazer com que nós tenhamos exatamente um texto carregado de coesão. Havendo a coesão, indubitavelmente, a coerência estará junto. Então, é sobre isso que nós trabalharemos hoje. Mas antes, vou colocar o roteirozinho aqui, só para a gente deixar tudo tranquilo. Qual é o nosso objeto do conhecimento? Relações lógico-discursivas estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações adverbiais. Nós vamos fazer aqui o estudo de orações adverbiais, mas eu aproveitei também e coloquei aqui algumas conjunções coordenativas que fazem parte também desse processo de estruturação de um parágrafo, de um período dentro da oração. O que é que nós queremos com a aula de hoje? Ao final da aula de hoje? Nós queremos que o aluno possa compreender o papel das orações subordinadas como operadores argumentativos. caso aí, seriam até as conjunções subordinativas, de forma adequada. Beleza? Tudo lindo? Muito bem. Depois a gente faz aqui umas questões. Aliás, vamos fazer muito mais questões do que trabalhar o aspecto teórico. Mas, o Fernandinho colocou um conceito aqui. O que são as relações lógico-discursivas? Bem, primeiro, que são as relações que se dão em decorrência da correta aplicação dos operadores argumentativos. Que são palavras ou expressões fundamentais para coesão textual. Ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto, sendo responsáveis por articular as partes do texto, conferindo a elas a intenção desejada pelo autor, dando uma progressão ao texto. É sobre isso. Professor, então, vale lembrar aqui as conjunções, não é? Sim. Você ainda lembra quais são, quantas conjunções subordinativas nós temos na língua portuguesa? Você lembra, Adriana? William, lembra quantas conjunções subordinativas temos na língua portuguesa? Diga aí para mim. Lembra quantas são? As subordinativas. Se que também quiser me dar as coordenativas, eu também aceito. Vamos lá, Adriana. As subordinativas, Adri, são dez. Dessas dez, existe uma que não apresenta qualquer valor circunstancial. Ela introduz as orações substantivas, que são as conjunções integrantes. O que e o se. Bem, aí faltam nove, né? As nove restantes introduzem orações subordinadas adverbiais. Bem, se as nove restantes introduzem orações subordinadas adverbiais, nós teremos nove orações subordinadas adverbiais. Nós temos as causais, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, temporais, finais e proporcionais. Falei todas? Conformativas, talvez não tenha falado. Aí eu aproveito e falo das conjunções coordenativas, que são cinco. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aí, se você dominar isso daí, está tudo lindo aqui para o estudo das relações lógico-discursivas. Tá bom? Fica tudo lindo. Vamos lá. Olha aqui o quadro que eu coloquei. Olha, muito cuidado, porque, às vezes, a gente encontra em um texto uma conjunção que não é muito comum e a gente termina fazendo uma alteração semântica no período. Por exemplo, vocês sabem a diferença da conjunção com quanto para a conjunção por quanto sabem ou não sabem? São ou não são parecidas? São, não são, não. Você sabe, Adriana? Adriana, fala comigo, Adri. Fala comigo, Adri. Me esqueceu. Santa... Ah, está só observando, né? Beleza. Mas vamos lá. Eu só vou destacar uma coisinha bem aqui para você para você não se esquecer nunca mais, tá? com e por. Esse com quanto Ah, esqueceu não, né? Maravilha. Lindo. Esse com quanto ele é a mesma coisa que embora indica uma concessão. A concessão é uma quebra daquilo que é natural. é a mesma coisa que o ainda que embora mesmo que se bem que com quanto né? Ainda que fosse o melhor aluno não faria uma boa prova. Conquanto fosse um bom aluno não faria uma boa prova. Ou seja é a quebra daquilo que é natural. tá? Bem professor e as conjunções causais ô meu filho dão a ideia de causa de motivo escreviam cartas visto que não havia telefone por que que eles escreviam cartas? Porque não havia telefone. Por que que escreviam cartas? Porque não havia telefone. Eita me lembrei daquele daquele filme Central do Brasil. Né? Central do Brasil. Ô gente pessoalzinho que saia do Nordeste ia lá pra São Paulo. Aí mandava um bilhetezinho uma carta para para a família. A carta nunca chegava porque aquela senhora que escrevia por eles fazia de conta ali que escrevia e emborsava o dinheiro. Tchau. Era um era um um sofrimento. Muito bem. É as orações as conjunções finais dão ideia de finalidade. Finalidade. É o objetivo. é o objetivo. Né? Para que? Afim de que? Né? Todos nós estamos aqui com um objetivo. Com um propósito. Né? Professor nós estamos estudando para que possamos entrar na faculdade. Opa! Que coisa linda! Maravilha! Então vamos continuar estudando. Organizei a prateleira para que coubessem mais livros. É esta a finalidade. Então se eu estou produzindo um texto quero dar a ideia de finalidade aí eu coloco uma conjunção causal aí não dá. Aí não dá. Não dá. Aí coesão vai por água abaixo. Muito bem. Professor e as conjunções condicionais dão ideia de condição meu filho. Algo acontece condicionado ao acontecimento de outra coisa. Por exemplo as plantas crescerão logo se as regarmos todos os dias. Qual é a condição para elas crescerem logo? Nós regarmos todos os dias. E aí professor e se nós não regarmos provavelmente elas não irão crescer. Provavelmente. Professor se o senhor fizer montar um curso eu participarei viu? Ou seja você vai participar na condição de eu montar um curso. Né? professor e as proporcionais? É vamos me dar a ideia de proporcionalidade. O que que é isso aí? São duas ações que acontecem simultaneamente. À medida que eu me aproximava da casa dela o meu coração ia palpitando mais forte. E eu ia me aproximando mais. E o coração palpitando mais. cheguei. Coração parou. Eita galerinha. É isso aí. É proporcional. Ei, eu te odeio. É recíproco. Eu te odeio também. Na mesma intensidade. Proporcional. Beleza? Muito bem. As concessivas são aquelas que quebram a regra. Quebram aquilo que é normal. Apresenta uma exceção à regra. Ele permanecia brincando, ainda que sentisse sono. Não é normal, turma. Uma pessoa está sentindo um sono e brincar. Pessoa, não, mas tem um felino lá, um felino não, tem um cachorrinho lá em casa. é. Eu não sei onde é que ele arranja tanta energia. Não sei. Se eu levantar três da manhã, ele está rente comigo ali no banheiro. Rente! E se eu fizer qualquer gracinha para ele, ele pega uma bolinha que tem do lado e vai querer brincar comigo. Como é que... É uma criança. É um menino velho do buchão. É interessante. Só quem cria animais... Me bota bem aqui, me bota bem aqui no cantinho aqui, né? Que eu vou fazer uma coisa aqui. Me bota bem no cantinho aqui. Me bota aí. Só quem cria animais... Não, era no cantinho mesmo. Lá onde estava mesmo. Isso. Só quem cria animais... Só quem cria animais, né? é que sabe o que eu estou falando. É a Joyce é cuidadora. Viu? Beleza, turma, vamos lá. Vamos continuar. Aí nós temos as conjunções temporais. Ah, vão dar ideia de tempo. É. Quando, antes, que, depois, que, assim, que, enquanto. A gente pode chamar também de modalizadores, tá? Modalizadores. Terminei a prova quando o sinal tocou. Eu poderia tirar esse quando e botar assim que o sinal tocou? Pode. Mal o sinal tocou, terminei a prova. Logo que terminou, logo que o sinal tocou, aí vai. A comparação é indiscutível, né? A lista é tão alta quanto o irmão, ou seja, os dois são altos. As consecutivas nos dão uma ideia de consequência. Consequência é o resultado, portanto, é o que vem depois, tá? A aula estava tão gostosa que nem vi o tempo passar. A aula estava tão gostosa que, em consequência disso, eu nem vi o tempo passar. Existem aulas assim, né? Que você está vidradão ali na aula, né? Quando pensa que não, ei, já acabou, ô, estava tão bom, é. Aí são as consecutivas. Geralmente, elas trazem na oração principal uma palavra de intensidade, tão, tanto. Às vezes, não vem explicita a palavra, mas ela vem subentendida. Por exemplo, fulano de tal é feio que dói. Se fulano de tal é feio que dói, ele é muito ou é pouco feio? Ah, prof, é muito. Que chega a doer, pois é. Então, ficou subentendida essa ideia de intensidade. O rapaz estava tão nervoso que gaguejava. As conformativas me dão uma ideia de conformidade. Prof, eu não sei o que é conformidade. é uma adequação de ideias. É como se fosse um acordo. Como assim, prof? Vamos imaginar que eu tenha combinado com vocês que sempre nas minhas aulas, nos 10, 15 primeiros minutos, eu faria uma revisão do conteúdo, ou então falaria da parte teórica nos primeiros minutos, 10, 15 minutos e depois eu partiria para a prática. Aí, um determinado dia, eu já chego fazendo questões. Aí, você diz assim, prof, de acordo com aquilo que nós combinamos no início das aulas, primeiro, o senhor faria uma revisão teórica, para depois fazer as questões. e o senhor foi começar com questões, não está de acordo com o que nós combinamos. Pois é, a conformativa é esse acordo. Perceberam? E quais são as principais conjunções conformativas? Conforme, de acordo com, como, segundo. essas integrantes, eu vou até destacar aqui em outra cor, elas não exprimem circunstância nenhuma, tá? São orações que introduzem orações subordinadas substantivas e não têm nenhum valor circunstancial. Como elas não apresentam valor circunstancial, elas não aparecem nas orações subordinadas adverbiais, somente nas substantivas. Olha o que é que tem escrito aqui. Completam e apresentam um substantivo da oração principal. Então, ela não tem um sentido, um valor semântico. Tranquilo? Tranquilo. E aí, turma, nós vamos partir para a prática, tá bom? Pode ser agora, né? A melhor parte, né? Adriana, manda um recado para a Érica, viu? Diga, Fernanda, que eu estou com saudade dela também, viu? A Érica, Fernanda. Eu sei que ela está estudando à tarde, é porque à tarde a Flávia a lenda que dá a aula. Mas vamos lá. Inverno, né? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É a primavera, te amo. Vamos ler o texto? Inverno? A família estava reunida em torno do fogão. Fabiano sentado no pilão, caído, sem a vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho, as goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Era como um trovão distante. É uma comparação aí, né? Fabiano esfregou as mãos satisfeita e empurrou as tições com a ponta da alpercata. Sabe o que é alpercata? Você sabe o que é alpercata? procure aí o que é alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, uma vez ou outra, aqui e acolá, estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam recebendo o ar que entrava pela rachadura das paredes e pelas gretas da janela. Por isso, não podiam dormir. quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se a trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que eles vinham ao Espírito e as imagens sucediam-se, deformavam-se, se não havia meio de dominá-las, como os recursos de expressão eram minguados. Tentavam remediar a deficiência falando alto. Esse comubinho aqui, eu queria que vocês analisassem essa oração em relação à última oração. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Ficaria como aí? Ficaria como? Ah, professor, esse comubinho é a causa. Eles tentavam remediar a deficiência falando alto, uma vez que os recursos de expressão eram minguados, eram poucos. Já que os recursos de expressão eram minguados, eles tentavam remediar a deficiência falando alto. Perceberam aí? E se você não emprega adequadamente este operador argumentativo, você tem problema nessa relação lógico-semântica. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. No período, olha, rapaz, por coincidência, é o que eu acabei de comentar. Como os recursos de expressão eram minguados, barra, tentavam remediar a deficiência falando alto. A conjunção que introduz é essencial para a produção de sentido. É verdade. Ela é essencial. É esse comozinho aqui, ó. é essencial para a produção de sentido. Considerando o seu emprego contextual, percebe-se que apresenta valor, diga aí para mim, esse como tem valor de quê? Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, de Eliseu Martins, de Oeiras, queimada nova, São Gonçalo, Adri, qual é a resposta que você vai me dar, Adri? Qual é o valor semântico desse como? Lembrando que no meu comentário, na minha leitura, eu já falei, inclusive. Alguém vai me dar a resposta? Eu estou aguardando. Adriana, queimada nova, Oeiras, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, cadê, turma, cadê? Hein? Não é possível. Muito bem. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Já que, visto que, não posso não? E aí, turma, sem sombra de dúvidas, isto é a causa, tá? Ó, a oração aqui que eu estou destacando, tentava remediar a deficiência falando alto porque os recursos de expressão eram minguados. Isso aí é a causa. É a causa, causa, causa. É a causa, galerinha, causa. Certo? Compreendeu? Adriana Souza. Ok. Eu dou um bolo Para a galera de Baixa Grande do Ribeiro Ela e Zé Martins Ou Eiras, queimada nova Respondei sempre a mim Um bolo, turma Chocolate Se preferirem Um bolo de milho Tudo bem, de queijo Eu envio Me ajude aí Me ajude Então, respostinha letra C, tá? Agora vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima Adriana, está tudo bem com você, Adriana? Ah, beleza, entendi Tivesse, porém, de escolher Olha aí Tivesse, porém, de escolher Escolheria a bandeja Eu Tá sim, professor Ô, Adriana Por que você não me dá uma resposta, Adriana? Você está fazendo greve hoje com as respostas? Eu quero que você diga pelo menos assim A letra é tal Vice? Muito bem Nessa questão 2 Eu omiti o texto, tá? Porque Eu 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 não vejo a necessidade do texto Para você me responder essa questão aí Tá bom? Vamos lá Tivesse, porém, de escolher Viu, Joyce? Se eu tivesse, porém, de escolher Eu Escolheria a bandeja Essa oração destacada Que é a primeira Tivesse, porém, de escolher Em relação A oração A oração A oração seguinte A oração 2 Qual é a relação Né? É Qual é a relação Que uma tem Com a outra? Qual é a ideia Que Essa primeira Apresenta Em relação Olha aí Rapaz Adriana já me deu a resposta Condição Só foi na pressão, Adriana? Só foi porque Eu 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 pedi, assim Na pressão Certíssimo Condição, Adriana Perfeito Tá? Condição Condição É É como se aqui Eu Escrevesse um Si, ó Se eu Tivesse De escolher Eu escolheria A bandeja Caso Eu tivesse Que escolher Eu escolheria A bandeja Ai Coisa Boa Gente Condição Letra D Maravilha Vamos fazer mais uma Bora? Né? Se a Erika Fernandes Tivesse aqui Ela diria assim Coloque uma Marra difícil Professor Isso daí Tá muito fácil Muito bem Brincadeira de criança Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Entre as crianças Daquele tempo Na hora de formar grupos Para brincar Alguém separava As sílabas Enquanto ia rodando E apontando Cada um com o dedo Lá em cima Do piano Tem um copo De veneno Quem bebeu Morreu O culpado Não fui eu Piano? Qual? Veneno? Por quê? Morreu? Quem? Tratava-se De uma Parlenda Como aprendi Bem mais tarde Mas pode chamar De surrealismo Enigma Senha mágica Charada Mesmo as nossas cartilhas De alfabetização Tinham seus mistérios Uma das lições iniciais Era a frase A macaque é mar Com a ilustração De uma macaquinha Espantada E a exploração repetida Das sílabas Má E cá Ponto Nenhuma história Por que era mar A macaquinha? Depois aprendi Que mar Macaca É uma Paraquema É um paraquema A gente vai ficando Sabido E ignorando o essencial O que afinal Teria aprontado A mar Macaquinha Da cartilha A grande poeta Orides Fontela Usou como epígrafe De um de seus livros De alta poesia Elianto 1973 Esta popular Quadrilha De cantiga de roda Lá em cima Do piano Tem um copo De veneno Quem bebeu Morreu O culpado Não fui eu Rapaz Antigamente As crianças Brincavam Assim Com coisas Simples Quando não havia O brinquedo Em si Se criava O brinquedo Eu quase que Abri a boca Aqui para contar Um tipo de brincadeira Que A galera usava Rapaz Um pau Melado De alguma coisa A turma Saia de um bairro Ia para o outro E eles Simulavam Uma briga Né Aí eu dizia assim Só porque Tu é maior do que Eu Só porque Sei maior do que Eu Aí a turma Do outro bairro Já Ficava ali Né Se chegando Para ver a confusão Aí Eu dizia O pau Melado De alguma coisa Que eu não vou dizer o nome Porque fede Aí Põe segura bem aí Para eu dar nesse caba Biquinho Que ele falou Só porque eu estou com o pau Na mão Aí O caba ia pegar no pau Rapaz Aí minha amiga Era corrida Pensa Né Era Era muito divertido Era muito divertido Né Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Continuando ainda Menina Minha menina Faz favor De entrar na roda Cante um verso Bem bonito Diga adeus E vá-se embora Ou seja Brincando Brincando Eis a nossa vida resumida Em meio aos densos poemas De Orides A nossa vida Em que cada um de nós Se apresenta aos outros Busca dizer Com capricho A que veio No tempinho que teve E adeus Podem soar fundo As palavras mais inocentes Ir-se embora Depois da viva roda E ir-se embora Sem saber mais nada Daquele copo de veneno Em cima do piano Ou da macaquinha Da castilha Eternamente Condenada A semar Ir-se embora Já ouvindo Bem ao longe As vozes Das crianças Cantando na roda Parlenda É um palavreado Utilizado Em brincadeiras infantis Ou jogos de memorização Viu? E paraquema Para quem não entendeu Lá no texto É a repetição De sons Ou da sílaba final De uma palavra No início Da palavra seguinte Entendeu, né? Má Macaquinha É um paraquema O má Aí A palavra seguinte Má Macaquinha O mesmo má Utilizado antes Repete-se lá na frente Má Macaquinha Você poderia pegar o TZ É É Por exemplo Fê Fernandinho Lindo O Fê e o Fernandinho Tá aí Maravilha? Aí eu vou para a questão Né, nenenzinho? Vamos lá Considerando o contexto Da frase A gente vai ficando sabido E ignorando O essencial Olha como ela é Eu vou dar um tempo Para vocês pensarem Nessa questão aí Tá? A gente vai ficando sabido Esse agente Você só vai usar Na linguagem Mais informal Tá? É preferível Que você use nós Tá? Na linguagem padrão Então A gente vai ficando sabido Ficando sabido E ignorando o essencial A relação Entre os segmentos Sublinhados Deve ser entendida Letra A Letra B Letra C Letra D Ou letra E Vou disponibilizar Aí Dois minutinhos Para você Ler As opções E me dá Aí O A resposta Tá bom? A relação Do que está Destacado Ali Na cor Vermelha Né Está É Sublinhada Está nas opções A B C D Ou E A mesma relação Valendo Dois minutos Na tela Deixa Because Hola Para você Desde Está Vai 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 Visulle Evangelho � Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto